Livre de drogas de até um ano, Cristian Lima relança seu percurso artístico com o projeto Torna Acha, um projeto que tem integrão com a curta-metragem filosófica e metafísica mestre e uma exposição fotográfica Torna Vira Novo, um título que te espelha a vida de Cristian Lima depois de passar por um tratamento na comunidade terapêutica de Granja. Eu estava pensando, quando eu estava no tratamento de toxicodependência, era recomeçar a nível de arte. Eu estava com outros planos, como estudar, mas um cristo relançar em percurso artístico, mas de outra forma, mais consciente. Então, quando eu saí, eu tive acesso às editales, mais editales do Ministério da Cultura, que ele fomenta a cultura, as artes visuais, e eu estava muito com a experiência de fotografia, que eu me gosto de estudar a fotografia artística. Como estão pensando nessa coisa, numa exposição, com temática mais profunda, mais áfrica, uma coisa que está a falar de recomeço. O nome Torna Acha também, de certa forma, de um renascer, de recomeçar de alguma forma. De certa forma, esse projeto de cruzar, esse projeto de cruzar com a minha vida, de misturar com a minha própria vida, que a mim, então, faz de recomeçar também. Na Torna Acha, a artista aqui explora um estético assumidamente africano. Exposição fotográfica é composta por dez fotografias e cada um te retratam a ideia. O conceito é body paint, em primeiro lugar. Não tem uma pintura corporal, é que tem uma simbologia. Por exemplo, na made paint, eles estão sempre que é guianyame. Guianyame é um estímulo acã de Ghana. Toda concepção estética é africana. Então, tudo remata a gente à África, de alguma forma. Por exemplo, a construção de aquele personagem é baseada num tribo de Etiópia, que é caro, tribo caro. Isto se pinta a cor de bronco e que as pinturas estão ligadas a crenças, a uma simbologia muito própria. É uma vivência diária. Sincretismo, de certa forma, é uma forma de sincretismo, por assim dizer. Exposição fotográfica corporal, em que Cristian Lima é também modelo, artista e performer, papel de ser inspiração. De pelo melhor, é um caminho que é descobrir e de referência, que é de certa forma, que é reforçar, me quer dizer, construir para reforçar a minha identidade. O que é que eu quero fazer? Quando me dá-lhe saída para fora, em forma de arte, é talvez, é para espiar-se pessoas para conseguir entrar em estado de identificação e contemplação. Tem de ser o gente que quer, de certa forma, seguir o mesmo caminho também. Tem de ser o pessoal que identifica e que crê, digamos, nesse ponto de lição, crê se tem acesso a esse conhecimento. A arte é um de que esforma. Por exemplo, o visual, a fotografia é muito forte, de passar uma mensagem, de certa forma, metafórica. Conceição e execução de pintura corporal, esteve a cargo de artista plástica Simone Spencer, fotografias e ensinário Passandro Fonsec e Cristian Lima, diretor artístico de projeto, performer e modelo. Um trabalho que Cristian Lima, que releva a Mindelo no próximo mês de novembro e depois chega a outros pontos do país.